Profecias desde o princípio que anuncia Jesus, o Salvador, o Enviado de Deus. Gênesis 49, verso 1. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse, Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos derradeiros dias. Gênesis 49, verso 10 e 11. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés. Até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho a vide, e o filho da sua jumenta a cepa mais excelente. Ele lavará o seu vestido no vinho e a sua capa no sangue de uvas. 1 Pedro 1, verso 20 O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. 1 Timóteo 2, verso 5 Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Daniel, capítulo 10, verso 13 Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôr de fonte de mim vinte e um dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Isaías 49, verso 1, 2 e 6 Ouve-me, ilhas, e escutai vós, povos, de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Gênesis 1, verso 18 A tua salvação espero, ó Senhor. Disse mais Pouco é que seja o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Amós 4, verso 12 Portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isto te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Provérbios 8, verso 22 O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida Desde o princípio Antes do começo da terra Antes de haver abismos Fui gerada E antes ainda de haver fontes carregadas de água Antes que os montes fossem firmados Antes dos solteiros Antes dos solteiros Eu fui gerada Ainda Ele não tinha feito a terra Nem os campos Nem sequer o princípio do pó do mundo Quando Ele preparava os céus Aí estava eu Quando compassava ao redor A face do abismo Quando firmava as nuvens de cima Quando fortificava As fontes do abismo Quando punha ao mar o seu termo Para que as águas não transpassassem o seu mando Quando compunha os fundamentos da terra Então eu estava com Ele E era o seu aluno E era cada dia as suas delícias Fogando no seu mundo habitável E achando as minhas delícias Com os filhos dos homens Agora, pois, filho, ouve-me Porque bem-aventurados serão os que guardarem Os meus caminhos Bem-aventurado o homem Que me dá ouvidos Velando as minhas portas cada dia Esperando as ombreiras da minha entrada Porque o que me achar Achará a vida E alcançará o favor do Senhor Mas os que pecar contra mim Violentará sua própria alma Todos os que me aborrecem Amam a morte João 1, verso 18 Deus nunca foi visto por alguém O Filho unigênito Que está no seio do Pai Este o fez conhecer João 3, verso 16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o Seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Atos 3, verso 20 E envie ele a Jesus Cristo Que já dantes foi pregado Atos 19, verso 43 A este dão testemunho todos os profetas De que todos que neles creem Receberão perdão dos pecados pelo Seu nome João 5, verso 39 Examinai as Escrituras Porque vós cuidais ter nela a vida eterna E são elas que testificam de mim Lucas 24, verso 27 E começando por Moisés E por todos os profetas Explicava-lhes O que deles se achava em todas as Escrituras Primeiro aos Coríntios 2, verso 1 E 2 E eu, irmãos Quando fui ter convosco Anunciando-vos o testemunho de Deus Não fui com sublimidade de palavra Ou de sabedoria Porque nada me propus saber entre vós Senão a Jesus Cristo Este crucificado Êxodo 15, verso 11 Ó Senhor Quem é como Tu Entre os deuses Quem é como Tu Glorificado em santidade Terrível em louvores Cobrando maravilhas Isaías 9, verso 1 e 2 Mas a terra que foi angustiada Não será entenebrecida Ele envelheceu Nos primeiros tempos A terra de Zebulon E a terra de Naftali Mas nos últimos A envelheceu Junto ao caminho do mar No Jordão A galiléia dos gentios O povo que andava em trevas Viu uma grande luz E sobre os que habitavam Na região da sombra da morte Resplandeceu a luz Mateus 1, verso 18, 21 e 23 Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim Estando Maria, sua mãe Seu anjo do Senhor Dizendo José, filho de Davi Não temas receber Maria, tua mulher Porque o que nela está gerado É do Espírito Santo E dará à luz um filho E chamarás o seu nome Jesus Porque ele salvará o seu povo De seus pecados E eis que a Virgem Conceberá E dará à luz um filho E chamá-lo a um pelo nome De Emmanuel Que traduzido é Deus conosco Lucas 2, versos 6 e 7 E aconteceu que Estando ali Se cumpriram os dias Em que ela havia de dar à luz E deu à luz A seu filho primogênito E envolveu-o em panos E deitou-o numa manjedoura Porque não havia lugar para eles Na estalagem João 1, verso 1 No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por Ele E sem Ele Nada do que foi feito se fez Nele estava a vida E a vida era a luz dos homens E a luz resplandeceu nas trevas E as trevas não a compreenderam Houve um homem enviado de Deus Cujo nome era João Este veio para testemunho Para que testificasse da luz Para que todos crescem por Ele Não era Ele a luz Mas para que testificasse da luz Ali estava a luz verdadeira Que alumia a todo homem que vem ao mundo Estava no mundo E o mundo foi feito por Ele E o mundo não o conheceu Veio para o que era seu E os seus não o receberam Mas a todos quantos receberam Deu-lhes o poder de serem feitos Filho de Deus Aos que creem no seu nome Os quais não nasceram do sangue Nem da vontade da carne Nem da vontade do varão Mas de Deus E o verbo se fez carne E habitou entre nós E vimos a sua glória Como a glória do unigênio do Pai Cheio de graça e de verdade Gálatas 4, verso 4 e 5 Mas vindo a plenitude dos tempos Deus enviou seu filho Nascido de mulher Nascido sobre a lei Para remir o que estavam Debaixo da lei Afim de recebermos a doação de filhos Porque um menino nos nasceu Um filho se nos deu E o principado está sobre seus ombros E o seu nome será maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Lucas 2, verso 40 e 47 E o menino crescia E se fortalecia em espírito E a graça de Deus Estava sobre ele E todos que ouviam Admiravam a sua inteligência E respostas Atos 2, verso 28 Fizeste-me conhecido os caminhos da vida Com a tua face Me encherás de júbilo Atos 3, verso 22 e 23 Porque Moisés disse O Senhor vosso Deus Levantará Entre vossos irmãos Um profeta semelhante a mim A ele ouvireis Em tudo quanto vos disser E acontecerá que Toda alma que não escutar este profeta Será exterminado Dentre o povo Lucas 16, verso 6 e 7 Porém ele disse-lhes Não vos assusteis Buscai Jesus Nazareno Que foi crucificado Já ressuscitou Não está aqui Eis aqui o lugar onde o puseram Mas ide Dizei a seus discípulos E a Pedro Que ele vai adiante de vós Para a Galiléia Ali o vereis Como ele vos disse Marcos 16, verso 15 e 16 E disse-lhes Ide por todo mundo Pregar o evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado Será salvo Mas quem não crer Será condenado Atos 2, verso 38 E disse-lhe Pedro Arrependei-vos E cada um de vós Seja batizado Em nome de Jesus Cristo Para perdão dos pecados E recebereis o dom Do Espírito Santo Atos 2, verso 23, 24 e 32 A este que foi entregue Pelo determinado conselho E presciência de Deus Tomando-o vós O crucificaste E mataste pela mão de injustos A qual Deus ressuscitou Solta a ânsia da morte Pois não era possível Que fosse retido por ela Deus ressuscitou a este Jesus Do que todos nós Somos testemunhas Mateus 28, verso 18 ao 20 E chegando Jesus Falou-lhes, dizendo É-me dado todo o poder No céu e na terra Portanto, ide Ensinai todas as nações Batizando-as Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Ensinando-as Guardar todas as coisas Que eu vos tenho mandado E eis que estou convosco Todos os dias Até a consumação dos séculos Amém Apocalipse Apocalipse 1, verso 3 Eu sou o alfa e o ômega O princípio e o fim O primeiro e o derradeiro 22, verso 20 e 21 Aquele que testifica estas coisas diz Certamente cedo eu venho Amém Ora vem Senhor Jesus A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Seja com todos os vós Amém 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 Amém.